Muitas vezes a vida pode ser comparada a um campo de batalha no qual diversas lutas são travadas diante dos mais diferentes adversários. Nestas lutas, precisamos que alguém nos conduza à cidade fortificada a fim de estarmos seguros. Quem seria esse alguém? Não há dúvida que é o nosso Deus. Pois Ele é o Senhor dos Exércitos. Nas lutas da vida, tenha certeza de uma coisa. Em Deus, nossa vitória está garantida, pois Ele eliminará a oposição para sempre. Que Deus abençoe você e que este seja um dia de vitórias.